Obrigado por sua visita aqui ao canal Minim Damage E o vídeo de hoje é sobre decalque caseiro O Opalova recebeu umas trocas Pois o dono atualizou o carro E perguntou se ainda dava tempo de trocar os emblemas Porque ele conseguiu os originais da época E trocou o que eles tinham por esse Em vídeos anteriores eu já expliquei como é que eu faço os decalques A ferramenta que você pode fazer em casa Para facilitar as fotos dos modelos que serão usados para a base dos seus decalques Mas hoje eu vou falar mais como aplicar esse decalque caseiro No mercado você encontra quatro tipos de bases para decalques Transparente, branco opaco, prata, ouro Sendo que pode ser para impressão a jato de tinta Ou pode ser com impressão a laser A impressão da sua arte tem que ser na qualidade máxima que pode alcançar a sua impressora Eu vou listar as etapas Vou fazer aqui seis etapas As três primeiras serão a proteção da arte, a limpeza da peça, o recorte do decalque Se sua arte é pequena, essas tem menos de 6mm Você pode proteger com esmalte de unha incolor Porque a água pode manchar a sua impressão, mesmo que a tinta seja à prova d'água As impressões a laser não vão precisar dessa proteção Se o tema do seu decalque é grande, então você utiliza o verniz spray Ou o próprio verniz PU aplicado na pistola, no aerógrafo O segundo passo é levrar peças de impureza Gordura de mão, de dedo, poeira, sujeirinhas Então eu aconselho você a manusear o seu modelo Para evitar problemas sempre com luvas Aqui vai servir o exemplo de como o decalque caseiro Ele não segura o suficiente E precisa ser vernizado na chapa para ser eternizado Esses aqui, os antigos, já estão fixos Se eu for raspar, eu vou estragar a pintura Então como é que eu vou retirar esses decalques aqui? Eu vou, com o pincel imbido em água Eu vou lavando eles até a chegada do momento Que a água vai começar a penetrar entre ele e a chapa E eles vão se soltar Sem a varia da pintura E até mesmo sem a varia do decalque Por isso que não dá para confiar nesses decalques caseiros E com o passar do tempo Se eles não estiverem vernizados Eles vão se estragar Ou na hora da limpeza Ou se você fizer um polimento Até o próprio manuseio Tanto manusear e pegar Eles vão acabar estragando O seu decalque tem que ser recortado O mais próximo possível da arte Mas sempre deixando um respiro Uma margenzinha Mesmo que muito pequena Você já vai estar protegendo o seu trabalho E aqui você tem os produtos Para preparar o local Onde os decalques vão aterrissar Então é preciso ajudar a fixá-lo Então você pode usar fixadores Que vão dar um gás nessa cola Ou se você não tem Você pode fazer um aguado com cola de PVC Ou aquela cola branca escolar Mas a PVC é melhor E deixa lá secando Agora nós vamos trabalhar no decalque Primeira coisa que você tem a fazer A se ligar É que você não pode deixar O seu decalque morrer afogado Deixa apenas o tempo suficiente Para que ele solte da base Mas ele não saia boiando na água Então assim que o decalque se soltar Você desloca uma pequena parte dele Uns 10, 15% do corpo do decalque Para esse parte destacada Ser o ponto de partida da sua fixação Por duas razões Primeiro que fica muito difícil Você pegar esse decalque que se soltou E segundo que aquela cola tênue que ele tinha Acabou por completo A água limpou tudo Então ele não vai ter cola nenhuma Agora você vai fixar o seu decal Mas você lembra que você já botou o fixador Então o risco dele já sair grudando É bem grande Mas não esquenta Você pousa o seu decal Depois você umedece o pincel Molha ele de novo Espere ele soltar um pouquinho E aí você posiciona no local desejado Uma vez ele posicionado Você seca esse pincel E vai calcando ele Até que ele grude de novo E aí você vai se torna o seu decalque E aí você entra o seu decalque E aí você vai se torna o seu decalque Tchau, tchau. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de dar o like e se inscreve no canal. Ativando o sininho para receber a notificação, assim que eu mando um vídeo novo, você já vai receber do YouTube esse aviso. E também vai ajudar que mais pessoas que curtem o assunto conheçam esse conteúdo. Então, desde já, eu te agradeço. Tchau, tchau. Só que às vezes, esse decal vai para um lugar em relevo. Uma tampa de tanque, uma maçaneta, sei lá, um relevo qualquer que tenha na peça. Então, você deve usar um produto para amolecer esse decalque e pressionar levemente com o contornete umedecido. Se o contornete estiver seco, ele pode arrancar o decalque fora. Já o úmido acontece, seco então é fatal. Então, você vai com as pequenas calcadas, você vai capeando o decalque no relevo que você quer. O excesso desse produto, ele pode deixar o decalque gelatinoso, ele vai deformar, vai estragar, vai rasgar. Então, você deve usar pouco e você vai administrando as doses. Quando você perceber que ele já está molho, ele para, não põe mais nada, até capeá-lo no relevo. Se inscreva no canal. Então, foram essas dicas para você aplicar o seu decalque caseiro. Mas lembra que depois tem que invernizar para eternizar a sua arte. Se você não invernizar, esses decalques todos vão sair. E aqui eu quero apresentar a vocês mais quatro. Sendo que um, eu não tenho a imagem, que é uma caravan. Gente, por força do trabalho, eu tive aqui um atraso de tempo. E a minha produção de miniaturas, ela freou, assim, consideravelmente, não é? Então, à medida que eu vou terminando as pendências, ou quase acabando, eu vou colocando novas. Então, vamos ter uma Ford F100, uma Marajó, uma Opala Diplomata, que vão se juntar aos demais para ir caminhando. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tenha uma semana plena, cheia de realizações. Saúde, paz. Até mais, um abraço, até domingo.